Tu és porca e adoras, o teu sorriso diz-me logo que sim Estás com um sorriso lindo que és porca Então, 13 dólares para a senhora porca do canto número 2 Ah, tu também és porca Vem, tu ainda estás com um sorriso maior que a outra Sua porca E vejam bem, o atleto das porcas Gamers, ao longo destes últimos meses eu tentei vários tipos de negócios para ver se fico milionário E desta vez eu acho que encontrei o negócio certo para mim Que é o meu próprio negócio de outlet E eu quero dar um grande obrigado por me terem dado a chance de ficar milionário através do Factory Outlet Simulator Mas claro, eu tenho que dar o meu toque pessoal a esta parte da loja Mudando o nome dela E claro, que isto não seria a mesma coisa se eu não continuasse o meu franchise das porcas Neste caso, o outlet das porcas, Gamers Então vamos começar aqui a gerir o nosso negócio Ao contrário dos outros, nós aqui vamos fabricar a nossa própria roupa para vender E claro, também podemos comprar licenças de outras lojas Antes de eu começar a fazer os meus próprios desenhos, nós temos que comprar E que é para eu poder começar a imprimir Porque eu não vou comprar estas roupas a outras lojas Não, 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 não O que nós vamos querer fazer é comprar a máquina para fazermos isso Neste caso, esta maquinazinha aqui Que por acaso é de borla, o que é a parte ainda mais excepcional E cá está a minha nova máquina Gamers Se rodarem a máquina, podem ver que temos aqui esta coisinha aqui para a roupa sair Não virem ao contrário, porque senão a roupa vai para o outro lado E vocês vão ter que comprar esta expansão para poderem aceder a roupa Não façam isso, eu fiz Por isso não façam Não, não, não façam E agora vamos começar a comprar alguns materiais Para podermos fabricar aquelas camisolas de alto Neste caso, nós queremos um fio colorido E queremos algum tecido branco E este parte boé que fica logo no nosso inventário É só nós chegarmos à máquina Selecionar o que é que queremos E ela vai produzir, então, 10 delas Agora, nós para pormos a nossa roupa em exposição Nós queremos comprar esta coisita aqui E vamos confirmar a nossa ordem E vamos agarrar isto E, ok, parece-me bem aqui a bancada para o outlet das porcas Vamos começar a pôr a roupa das porcas aqui para todos Está na hora de começarmos a fazer o nosso próprio desenho Eu, para a minha t-shirt de loja Eu tenho uma ideia muito específica Do que eu quero fazer em nome de todo o franchise Que eu tenho construído ao longo destes últimos meses Mas se tu não quiseres pôr a tua própria imagem Tu podes utilizar as variadas logos que existem aqui O que realmente são bastantes E dá para modificar o tamanho e o sítio que tu queres E até podes dar um nome ou design Tu quiseres O nome do design vai ser porca Porque, claramente, é a cara da loja, não é? Isto é, afinal de contas, é o outlet das porcas E eu quero carregar aqui a minha imagem que diz Untitled E este vai ser o desenho da t-shirt Eu sou porca e adoro Vamos salvar agora Claro, vamos ter que comprar os materiais Para podermos criar esta nossa nova t-shirt Vamos querer também um cordel de cor Vamos querer um tecido de cor E também vamos querer o paterno avançado em papel Um deles Vamos confirmar E agora, claro, podemos fabricar A nossa nova t-shirt Só temos que vir aqui a design E produzir E mais tarde vamos ter t-shirts Calças, sapatos, canecas Capas de telemóveis Umas quantas coisas que nós vamos poder criar Na nossa máquina Para podermos vender Na nossa loja Agora, claro Como isto é marca exclusiva da loja Nós queremos pôr o preço adequado Neste caso, vamos aumentar o preço De tudo o que é t-shirts Tanto licenciadas Como os desenhos próprios E também podemos pôr descontos O que eu, no momento, não vou fazer Só quero aumentar mesmo É o preço deste desenho Incrível Vejam bem Eu sou porca e adoro Mais tarde eu vou trazer Mais desenhos incríveis Aqui para a nossa loja Por agora Nós temos duas qualidades E sim, também dá para mudar a cor Da t-shirt O que no momento não é preciso Brancas são bonitas o suficiente Agora vamos abrir a nossa loja E esperar que os clientes Apareço E está aqui a nossa primeira porca Tem a mesma cara de Julia Javardona E vamos lá ver o que é que ela vai querer Infelizmente não é uma clienta lá com os melhores gostos Quando tem aquela t-shirt ali ao lado Mas ok, eu aceito a tua compra Aqui tem que se dar troco Neste caso o troco é Nove dólares Por isso vai lá a tua vida Tchau, sua porca Um do tipo de encomendas que podemos fazer Chama-se Awesome Que neste caso é Ganhar um grande pedido Que nós podemos fazer ao longo do tempo Por exemplo Temos aqui a oferta De nível 1 Que será por volta De 70 t-shirts Brancas da Forever O que nós podemos aceitar Isto quer dizer que eu vou ter que criar depois 70 t-shirts para fazer este pedido E o sítio que nós queremos ir Para entregar esse pedido Vai ser ali no cais Está lá o barco À espera depois da nossa encomenda E lá vai ela Com o seu saquinho do outlet das porcas Não admira que eu conduza tão mal o motorista Não está lá? É telecomandado o carro neste jogo Quando eu tiver a minha ordem Só tenho que trazer ela até ali Colocar naquela rampa E depois ela vai ser entregue Pelo barco E vamos até já deixar aqui o carro pronto Estão-me bem arrumado E assim que temos algum dinheirinho a mais O que temos Nós temos que comprar Mais materiais para construir estas t-shirts Oh lá temos um cliente Outra cliente como ao gosto Esse sóculos fica horrível 16 dólares Credo mulher Assim vais levar à penura em termos de troco Vai-te lá embora Tu Tens mais Ah Tu és porca e adoras O teu sorriso diz-me logo que sim Estás com o sorriso lindo que és porca Então 13 dólares para a senhora porca do canto número 2 Foi obrigado pelo seu negócio Ah Tu também és porca Vem Vem Tu ainda estás com o sorriso maior que a outra Sua porca E vejam bem O outlet das porcas Diz mesmo no saco Lindo Lindo, lindo, lindo Tchau Obrigado Tenha um bom dia Volte sempre Sim Tu barbino Oh Eu gosto quando os clientes têm tão bom gosto Muito obrigado Tu Tu tens cara que quem tem bom gosto Afinal de contas tu andas com gorro Tu desiludiste toda a gente que anda com gorro É só para que tu saibas Tu és a desilusão da nossa nação E por isso mesmo Levas só 4 dólares de troco Vai-te lá embora Ah é o senhor Eu vi logo pelo bigode e pelo sorriso Que ele era uma porca autêntica 16 dólares e meio Ah Credo Vais vá tudo com moedas de um cêntimo Tens a noção disso Isto vai demorar um bocado gamers A uma moeda de cada vez Ah Credo Já chega aqui o tamanho das moedas Vamos lá continuar Até chegar aos 16 dólares e 50 Para este gajo Já me doem os dedos De contar moedinhas tão pequeninas gamers Mas 16 dólares e 50 Aliás Espera aí Espera aí Caro senhor Eu já venho Eu não me esqueci de si Tá bem Deixa só ver a parte fora do prédio Vai mesmo até ali gamers Credo Que absurdo Bem eu espero que tu consigas equilibrar isso tudo Até casa Obrigado Vou tudo em moedas Credo Bem as t-shirts já foram quase todas Enquanto eu andei aqui A dar trocos a este gajo Ok Eu não vou fazer isto outra vez Porque isto demorou Olá meu Duas t-shirts iguais Tu és Uma porca à moda antiga Adoro Adoro Beijinhos grandes Tchau Oh credo Tu és alto homem E com bom gosto Logo 3 t-shirts Muito obrigada Claro que sim Dou-lhe o troco Com muito gosto E dou-lhe o tempo Poucas moedas E poucas notas Tá bem Ah sim Bem tu és parecida comigo Por isso tens mesmo cara de porca Último cliente do dia Bem a loja não tarda nada Está a abrir Mas eu só tenho uma t-shirt Para vender Por isso eu vou fechar por agora a loja E vamos fabricar Mais alguma roupa E alguns modelos novos E também queremos começar a tratar Desta coisa aqui Porque nos vai dar Realmente muito dinheiro Se nós conseguirmos concluir E para isso nós temos claro que Comprar Bastante material Infelizmente só podemos fazer Deste cada vez Não podemos pedir à máquina Para produzir Logo as 70 Mas o que eu vou fazer É pôr elas a fazer ali umas quantas Agarrar neste aqui E pôr dentro do trator E a minha ordem Já está concluída Agora é só levar isto até ao cais Entregar E ganhar todo o dinheirinho Bom Por isso eu vou tentar Estacioná-la aqui o melhor possível Tá bom É excelente Fica aqui Que é para podermos carregar Daqui de dentro Para aqui 60 camisolas 70 camisolas E ganhámos 350 dólares Deste nosso negócio Tão depressa não quero fazer outro Porque isto realmente leva tempo Para criar Eu estou a bater aonde? Não está aqui nada Para estar a bater Nada Não está aqui nada E como agora tenho algum dinheiro Nós podemos fazer uns desenhos novos Para as nossas t-shirts Eu vou só mostrar uma E depois já veem os desenhos magníficos Que eu tenho Antes de mais nada Vamos carregar aqui a nossa imagem Com o nome Madison E vejam bem Aquele sorriso Lindo Que o nosso personagem da t-shirt tem Vamos mudar claro o nome para Sorrir É um sorriso Magnífico E vamos salvar Vejam lá Se elas não ficam tão bem aqui Ao lado Eu sou porca E adoro E isto vai ser o começo de um dia Magnífico Com estas t-shirts novas Vamos lá ver O que é que eu posso criar mais E acho que posso já começar a criar As capas de telemóvel E também as canecas Muito, muito fixe Novo dia para o outlet Das porcas gamers Eu já criei novos modelos Para as minhas t-shirts E diz-me nos comentários Se terias interessado Em ver algumas destas Na vida real Que se tu quisesses comprar Deixem-me te mostrar o que é que temos Então Neste lado Temos a secção normal Forever 20 Depois temos a t-shirt Sorriso Que é simplesmente linda Temos a t-shirt Star Wars Isto sim Foi um vídeo que nunca saiu Que eu nunca fiz Mas tenho a imagem criada A imagem Biomotante A imagem Do assustado E a imagem Do YouTuber's Life 2 Estas são a t-shirts Que eu tenho à venda Aqui ao público E sim Estão todas no preço Mais alto possível Vamos lá ver qual é a primeira porca A comprar a roupa melhor da loja Tinha que ser esta porca Lindona Então dá cá o teu dinheirinho Ou seja Eu a seguir quero ver Se começa então A investir Nos telemóveis Mas para isso Eu vou ter que ganhar Algum Dinheirinho Porque eu tive que criar isto tudo E ainda tive que comprar Aquela outra coisa Para pôr as t-shirts O que Bem Foi um bocado caro Sinceramente Por isso vamos lá ver Se eu consigo ganhar aqui Algum dinheiro Com estas porcas extraordinárias Tu tens cara De quem tem bom gosto Bem Parcialmente bom gosto As outras duas Eu não aprecio tanto Mas é dinheiro no meu bolso Por isso Eu não posso Reclamar Por causa disso Não é assim Obrigado Volto sempre Tu Que Ah sim Tu tens mesmo cara De quem é mutante Ou de quem gosta De biometante Desculpe Enganei Meu caro senhor Você dá-me muito dinheiro Para troco Credo 26 dólares e 50 troco Porra Tu O que é que tu queres Uh Olá John Wick 4 t-shirts 2 delas Originais Muito bem Meu caro amigo 25 dólares troco Dou-lhe com muito gosto Por ter comprado Praticamente Metade da loja Tu O que é que tu tens 2 t-shirts Ok Nada mal Nada nada mal E mais tarde ou mais cedo Eu vou deixar ter estas da Forever E só ter Marca do jogador Playz Porque é a melhor marca Sempre Não é Porque todos estes gajos Veneram o seu youtuber Favorito Que é o jogador Playz Por isso gamers Vocês deveriam Aprender alguma coisa Com esta gente Ao venerar-me Claro E comprar E comprar as minhas coisas Ei Johnny Cage Oh Johnny Cage Gosta do seu Belo sorriso 13 dólares Credo Vocês podiam vir com notas Ou com troco certo Que é para não estar aqui A perder tempo Ah Se finalmente Alguém Faz jus Ao gorro Ele até escolheu A fotografia Que também tem Um gorro Muito Muito Obrigado Pela sua compra Oh credo Mas aumenta-se para a próxima Traz dinheiro certo Se faz favor Não Não te vou dar troca mais Que é lá isso Uau Temos uma verdadeira Fangamer Até as fechechas São parecidas Com a do jogador Playz Duas camisolas Do Biomtante E mais uma Do YouTubers Lives Tu sim És uma autêntica Porca E uma das melhores Clientes Que eu já recebi Mesmo que estejas A pedir um monte De troco Eu não me importo E tu meu caro Ok Star Wars Nada mal Nada mal Uau Cinco t-shirts Homem Crei isto sim É que é um fangamer Aprendem aqui Com este senhor Credo Viram bem A catrefada De roupa Que ele levou Tu meu caro Tens o meu respeito E é com muito gosto Que eu te dou De 66 dólares De troco Só uma Depois do outro Ainda achas Que é um motivo Estás a sorrir Vê lá Se gastas dinheiro Eu sou um homem De negócios Muito pobre Que tem que sustentar 15 filhos Por isso Veja lá Se compra mais T-shirts Minha senhora Não é que eu esteja Descontente Mas estou descontente Outro Só uma Vocês vão aprender Com aquele cliente Aquele cliente Vai receber ali Uma moldura Como o cliente Do mês Nada Nada mal Não foi um dia Nada mal Ok Dá aqui umas contas T-shirts Eu no momento Não vou Fabricar mais nenhuma Eu não sei porque é que Dê esta volta enorme Uma coisa que eu vou Começar a fazer É pôr então As coisas Para vender Os nossos próximos Produtos Neste caso O coisinho das canecas Vem para aqui E o outro Há de ser Para as capas Dos telemóveis Que eu Vou deixar Aqui encostado A esta Pérede Mesmo virada ali Para o nosso balcão Que é para eu controlar Para ninguém roubar E Vou baixar Esta que está aqui no ar Para encher aqui As parteleiras Infelizmente Não tenho Mais dinheiro Para comprar Materiais Para poder comprar T-shirts Ou para fazer T-shirts Mas cheguei a fazer Umas quantas capas Para o telemóvel Eu sou porco E adoro O belo susto E claro Biomutante Agora vamos lá ver Essas pessoas compram Não é? Porque é o preço Mais caro possível Espera 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 Gamers Temos então A nossa primeira Cliente a comprar Da marca Jogador de Plays Ela ainda não quer ser Uma porca Mas já é Uma apoiante Jogador de Plays Obrigado Minha senhora Volte sempre Ui Ui Queres dar A tua mulher E a tua filha Está bem Tu é que sabes O que é que queres Chamar a elas Mas o problema É teu Espero que sejas feliz E espero que não Corram contigo De casa Ah Mais um fã Aficionado Do jogador de Plays Muito obrigado Credo Não tinhas Nada mais pequeno Lá em casa Para comprar isto Não? Ui Porca E dois do Biometante Estou a ver Que tem os seus filhos São fãs do Biometante E a porca É para si Ou para a sua filha Hã? Sabe-me dizer Hum? Bem Seja para quem for Eu espero que gostem Tipo Dá para ver O quanto é boa A marca Jogador de Plays Que as pessoas Estão a comprar Mais capas de telemóvel Do que propriamente A comprar As t-shirts Do Forever 20 Não Nem se compara A diferença De marca E qualidade Apesar de ser tudo Imprimido nesta loja Bem Eu comecei o dia de hoje Com 10 dólares Estou com 316 dólares Eu diria que sim Que está a ser um dia De sucesso Até ao momento Só com as capas De telemóveis Muito bem É para ti Para o teu irmão gêmeo Calculo eu Porque eu acho Que já te vi por aqui Oh, então era o teu irmão gêmeo Ainda não Sei ao certo Qual de vocês é que era Está bem Toma lá duas moedas de 50 Vai-te embora E há ninguém que pega Nas t-shirts Uou Jovem Tu tens Vido a surpreender Sempre que vens cá À loja Vejam bem 4 capas Para o telemóvel E ainda nem sequer Tenhas as canecas À venda Porque não tive dinheiro Para as fabricar Porque guardar os padrões Para estas T-shirts E para estas capas Cada vez Fica mais caro Quando fazem uma nova O que é super estranho Acontecer Não ser o mesmo preço Mas sim Cada vez que fazem uma nova Aumenta o preço Daí o dinheiro Nunca ser O suficiente A não ser que eu mantenha Este Desenhos Durante bastante tempo Até ter imenso dinheiro Para começar a comprar Desenhos novos Sinceramente Isto está a ser Um sucesso Incrível Gamers Queres também Uma destas capas Para o teu telemóvel Que é a última moda Que realmente Toda a gente quer Não tarda nada Está esgotado Gamers A sério Só hoje Já fiz 658 dólares Maritariamente Em capas De telemóveis Pouco ou quase nada Tocaram naquelas T-shirts Aproveitem Enquanto podem Antes que se venha a esgotar Ficam já avisados Gamers Oh Credo Eu acho que esta levou o resto Das coxas De biomutante E é tipo A única coisa que eu vejo Que sobrou É aquela única Capa Isto sim Foi um grande Grande dia de negócio Com mais de 1200 dólares E a única coisa que sobrou Foram 4 capas E nem sequer consegui Fabricar as canecas Se eu vier aqui Para fabricar as canecas Eu preciso de 40 dólares Para fabricar Cada uma delas Ou é mais caro Não As canecas em si São 50 dólares O que não é nada barato Nada 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 Por isso Eu vou tirar aqui Umas quantas Para vocês verem As canecas E vou pô-las ali Na loja E vamos cá Organizar as nossas Canecas Da porca Ah Lindo Só uma coisa destas Leva quase as canecas Todas Se eu quisesse Fazer a outra E o que eu vou fazer Mas para ter elas Todas expostas Eu teria que comprar Outra parteleira Daquelas E aqui está Toda cheinha De canecas Da porca E do belo Sorriso Muito Muito Louco Mas Gamers Eu vou ficar por aqui Em Factory Outlet Simulator Eu penso que este Vai ser o negócio Que me vai deixar Milionário Desta vez Desde que eu tenha Paciência Para estar a fabricar Tudo E também Poder fazer Grandes negócios Para o estrangeiro Eu acredito Que consigo Lá chegar O joguito É divertido É muito limitado Os clientes Não se opõem Aos preços Que eu meto Ao contrário De outros jogos Que eu já trouxe Se o cliente Achar muito caro Não compra Neste aqui Eles pelo menos Não reclamaram Uma única vez E eu pus os preços Mais altos Possível Mas claro Eu quero saber A tua opinião Sobre Factory Outlet Simulator O que é que tu achaste Do jogo Gostas de simuladores Ou não é a tua praia E claro Diz-me o que é que achaste Do vídeo E se por acaso Acabaste por gostar dele Não te esqueças De deixar o teu like Subscrever-se Se fores aqui novo Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continuem a jogar Tchau 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 Tchau